Música Apresado telespectador, ponto a ponto, quinta-feira gelada em Nova Prata, na Serra Gaúcha e nós estamos aqui ao vivo na Conecta Mais TV para falarmos sobre os fatos dessa semana Política, Poligamia e Redes Sociais, a nossa pauta hoje bem variada E o meu boa noite para a composição da nossa bancada Felipe Pavan, graduado em Empreendedorismo pela Universidade de Shenzhen, na China com um pós-MBA em Neuro Business pela Fundação Getúlio Vargas 31 anos da iniciativa privada, conselheiro de Joint Venture no país chinês e duas vezes premiado como destaque exportador no ramo metal mecânico pela ADVB João Guilherme Mazeto, bacharel em Direito pela Universidade de Caxias do Sul empresário e vereador na cidade de Veranópolis no período de 2017-2020 e 2021-2024 Leonardo Bock, professor formado em História pela UPF com pós-graduação em Metodologia do Ensino e Pesquisa pela Universidade de Caxias do Sul foi professor em várias escolas de Nova Prata e da região, na UCS, na UPF, em pré-vestibular e também é coordenador do Núcleo de Educação do Presídio Estadual de Nova Prata e presidente do Conselho da Comunidade do Presídio Local Muito boa noite, senhores Boa noite Estávamos antes num debate sobre várias situações conexas da vida moderna e no primeiro bloco, obviamente, o rufar dos tambores, todo mundo quer saber e falar sobre política porque desde terça-feira a campanha eleitoral no Brasil está liberada as redes sociais já se infestaram de santinhos pedindo voto e os debates acalorados se avizinham na medida em que as pesquisas vão mostrando diversos números Há pouco mais de 60 dias das eleições, um pouco menos, 40... 45 dias hoje 45 dias Qual é o cenário para a eleição no Brasil? Estreante na nossa bancada, João Guilherme Mazeto, seja bem-vindo Qual é o teu comentário a respeito disso? Boa noite, Tiago Boa noite às colegas de bancada, professor Leonardo, Felipe e a todos os telespectadores da Conecta TV Estamos, então, exatamente hoje, 45 dias da eleição geral do ano de 2022 e o cenário está mais ou menos desenhado, a gente percebe aí no que diz respeito ao Poder Executivo Federal nós temos uma polarização entre a esquerda e a direita entre o atual presidente Jair Messias Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o que a gente percebe nesse cenário é essa polarização política e com certeza no estado do Rio Grande do Sul nós também percebemos diante das pesquisas que saíram recentemente o governador Eduardo Leite liderando as pesquisas o Onyx Lorenzoni e o Heinz participando dos maiores percentuais de votação então nós temos aí um grande desafio pela frente e como tu disseste, a questão relacionada aos ânimos e os calores das discussões começam a se acirrar daqui para frente nós temos que pensar também que não podemos ter uma predominância do ódio nos discursos políticos e sim escutar as propostas dos melhores candidatos essa é a democracia, essa é a participação da população através do voto é uma importante ferramenta e um direito da população em participar das eleições através do voto e nós temos que com certeza valorizar as boas propostas e as boas ideias para o futuro do nosso país do nosso estado que são quatro anos aí pela frente mas que pode decidir o futuro do desenvolvimento do nosso país no decorrer de vários anos então a gente percebe aí esse acaloramento da questão política e principalmente aí a questão da polarização a nível federal também temos a eleição para Senado Federal que nós vemos aí diante das pesquisas o ex-governador do estado, Olívio Dutra com uma chapa coletiva uma das modernidades aí da última eleição a nível municipal essa possibilidade aí a legislação permite as chapas coletivas onde um ou mais dois candidatos se inscrevem para concorrer a disputar o mesmo cargo então o governador Olívio Dutra está numa dessas chapas coletivas e senadora Ana Amélia Lemos e em terceiro aí aparece nas pesquisas o vice-presidente da República o Morão, né então também temos a questão do Senado e também a nível estadual temos uma questão muito importante que é a escolha dos nossos representantes no parlamento na Assembleia Legislativa do Estado e na Câmara dos Deputados Federal e um pedido que a gente tem que manifestar aqui principalmente na mídia é a questão da valorização das pessoas que contribuem para a nossa região da Serra Gaúcha nós tivemos, por exemplo, em Veranópolis na última eleição geral cerca de 70 pessoas receberam voto para deputado federal mas que contribuíram com o município nesse mandato aí a gente consegue contar nos dedos então nós temos que pensar nessa questão aí de valorização das pessoas que contribuem e auxiliam os municípios da região da Serra que o nosso desenvolvimento a gente sabe que o fundo de participação dos municípios, o FPM e o dinheiro dos impostos federais o retorno é muito pequeno a parcela é pequena para os municípios e com certeza o que vem de emendas parlamentares se é certo ou não a forma como se distribui não podemos julgar mas a questão relativa à vinda das emendas nós temos que valorizar as pessoas que contribuem nós temos, por exemplo, como Nova Prata, Veranópolis muitos deputados que alocam grandes importâncias de recursos para contribuir com o desenvolvimento dos municípios e isso é importante que facilita o caixa dos prefeitos para poder trabalhar no seu mandato e criar políticas públicas de valorização do município Muito obrigado, Mazir um aspecto importante às vezes a discussão parte direto para o Palácio do Planalto e a gente tem que também observar esses outros segmentos que são parte da eleição geral para a gente também dar a devida importância porque o reflexo também se dá de forma local E se me permite, Tiago com certeza nós temos que pensar na questão relativa ao parlamento porque é lá onde se decide o futuro do poder executivo então, tanto a nível estadual como no governo do estado no Palácio Piratini quanto lá em Brasília a questão do parlamento ele tem que ter um parlamento coeso com a administração ou que tenha princípios e a ideia do povo porque nós não podemos ter parlamentares lá que trabalhem contra a população e esqueçam principalmente das suas bases eleitorais então, o parlamento é tão importante quanto a escolha do poder executivo do chefe do executivo no que diz respeito ao futuro da nação E a questão parlamentar me chama atenção nos últimos 60 dias porque nós tivemos dois parlamentos dissolvidos o de Israel e o parlamento da Itália enfim a Itália é uma sucessão de tentar governar e ninguém consegue e Israel tentou fazer um governo de coalizão parlamentar e também se dissolveu e novas eleições vão ser convocadas o poder legislativo exerce uma grande importância como tu denotaste ele que também tem o condão de delimitar prosseguimento ou não do poder executivo e a gente tem aí toda essa circunstância nas urnas daqui 45 dias professor Leonardo Bock antes de mais nada uma boa noite para os colegas da bancada Thiago o pessoal da técnica e quem nos assiste o que a campanha começou começando começando quente para o meu entendimento acho que são três dias de campanha dois a três dias e ela começou já de uma forma bastante polêmica campanha política é o momento em que deveria ser embora muitas vezes não acontece isso o momento dos candidatos seja do legislativo deputados estaduais ou federais e também os cargos do executivo apresentarem as suas propostas geralmente é para isso que é utilizado o espaço de propaganda o espaço de televisão o espaço de comícios o espaço e para cada um ir pontuando as suas propostas para que? para que o eleitor possa escolher aquele que lhe dá uma luz para o futuro nesse início de campanha eu destacaria de imediato duas coisas nesses últimos dias primeiro a posse do Alexandre de Moraes no TSE na terça-feira que coincidiu com a abertura praticamente da campanha onde que nesse evento ali a gente teve quatro ex-presidentes Sarney o Lula a Dilma e o Temer foram convidados o Fernando Henrique foi convidado também o Collor não foram por motivos diferentes o atual presidente ali nós tivemos embaixadores de praticamente todos os países representados o Collor não foi porque ele estava na casa da Dinda é ele estava na casa da Dinda e o Fernando Henrique que está doente enfim tu teve ali ministros ministros supremos etc e tal e o discurso do Alexandre de Moraes eu acompanhei o discurso fiz questão de acompanhar deu o tom né deu a batida de como que a justiça eleitoral vai se comportar especialmente com relação a qualquer evento ou tentativa né de desmerecer o nosso sistema eleitoral né que isso tem ocorrido por há mais de um ano né a gente sabe o que aconteceu lá no dia entre o dia 4 e o dia 8 de setembro do ano passado né então no discurso do Alexandre de Moraes ele foi muito incisivo né como tem sido então dando esse tom e chamando a responsabilidade né pra pro sistema eleitoral funcionar esse evento foi muito importante até eu diria assim pra quem acompanha um pouco é o discurso do Alexandre de Moraes ele poderia ser feito ter sido feito no dia 11 de agosto lá na universidade quando foi lida a carta em defesa da democracia e do estado de direito inclusive foi uma continuação parece né eu vi essa movimentação da leitura em defesa do estado democrático de direito isso passou em rede nacional a rede globo passou né a leitura da carta eu me perguntei uma coisa acho que a rede globo tinha que abrir mais espaços para mais eventos universitários não só no período eleitoral para enfim a gente compartilhar o saber ou seja eu vou levar a universidade para a televisão só quando existem movimentos políticos ou eu coloco ela de uma forma mais né condizente ou acompanhando o desenvolvimento da sociedade eu fiquei com esse ponto professor porque tudo bem as faculdades fizeram a leitura da sua carta tudo certo mas houve uma glamourização houve uma transmissão houve uma questão em cima disso então me dê espaço para a universidade falar durante os quatro anos que antecedem não só nessa hora esse é um ponto que eu pego porque é uma oportunidade política é uma oportunidade política não discuto o mérito da carta eu acho que vários especialistas assinaram não é isso é que na verdade o que aconteceu ali no Largo São Francisco aliás todo o respeito é sem dúvida o que aconteceu ali ali aconteceu um evento no dia 11 que ele faz alusão a um evento que aconteceu em 1977 ele não é um evento de agora onde que lá atrás em 77 um grupo de professores alunos etc fizeram uma carta semelhante a essa num momento histórico importantíssimo tanto que a gente sabe que depois vem a anistia o fim dos governos militares e a reedição desse movimento ele não é glamour não é nada é o que é um engajamento que hoje tem mais de um milhão e cem pessoas que assinaram que estão dizendo o seguinte não a ameaça ao Estado Democrático e Direito ameaça a Constituição né a ameaça aos direitos das pessoas não podem ser né tolerados pela sociedade civil né Tiago é importantíssimo e é um sinal foi isso que foi colocado de amadurecimento do Estado Democrático de Direito a nível Constitucional as instituições falam agora o que me pegou pelo ah a questão da TV Globo pelo cabo é a TV Globo passando pronunciamento universitário se tu for ver assim a imensa maioria dos órgãos de comunicação fizeram alusão a isso e continuam fazendo não então só pra terminar aí a minha visão então esse é um ponto assim que eu acho que é importante a questão do da manifestação do do Alexandre de Moraes quando assumiu não esse negócio né um outro ponto também que eu acho que também foi importante essa semana é a sequência de pesquisas né essa semana a gente teve quatro pesquisas né teve PEC teve poder 360 teve Quest e hoje agora pouco saiu datafolha né e todas elas estão consolidando o que o Guilherme falou que é a polarização né então e o Estadão tá fazendo um como faz lá nos Estados Unidos um um data né que vai fazendo um amontoado de todas as pesquisas e dá um uma média um extrato é que tá apontando então o o o ex-presidente Lula com 47% e o mais ou menos essa é a média né e o atual presidente com 32 né isso quer dizer que é um né isso também se observou e a gente que acompanha um pouco assim a política né se observou que isso também mexeu com os brios das pessoas porque um candidato ou ele é muito gelado né um político ele é muito gelado né ou ele é muito ele sente quando ele sente ele pode se esconder pode né isso hoje nas notícias de hoje por isso que estamos falando uma campanha né nas notícias de hoje o presidente bolsonaro meio que saiu do giro né tanto que hoje de manhã teve um problema lá com um cara que era apoiador dele né o eu quero leão aquele logo em seguida ali na meia tarde né dando uma entrevista saiu do ar de novo né bastante enfim não tem uma palavra mas enfim parece que não tava quase garreu o cara pelo pescoço exato é vamos por aí e isso são fatos aqui eu não tenho posição né a gente não pode ter posição são fatos que estão demonstrando né assim como por exemplo o fato do presidente ter levado o filho dele na posse do do o Carlos Bolsonaro na posse do 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 Alexandre no TSE né aliás teve abraço teve beijinho nesse encontro também todo mundo se abraçou se cumprimentou se respeitou aí eu me pergunto assim me pergunto né claro a gente faz as nossas suposições né a gente acompanha por todos os veículos de mídia né É uma verdadeira novela política que o Estado brasileiro tem, né? Enfim, os bons contra os maus, o legislativo num lugar, o judiciário no outro, e ele se esbarrando com o executivo e ameaças, enfim. Se você acompanhar a narratória toda, daria um enredo um tanto quanto, né? Assim, house of cards, né? E aí quando acontece um evento desses, você vê como é que é o encontro das pessoas que pela mídia se odeiam, como é que o senhor sabe, o seno... Mas isso é a civilidade, né? São os princípios da civilidade. A democracia é o amadurecimento, a gente está acompanhando... Então, assim, eu trago essa visão a nível nacional, são fatos, trabalho em cima de fatos, sempre. E aqui no Estado do Rio Grande do Sul, a toada é mais ou menos essa aí, né? Para o Estado, a gente vê o Eduardo Leite se posicionando muito bem nas pesquisas. Depois o Onyx, enfim, e os demais. Mas o que está se observando é que vai por aí, né? E fazendo uma análise, assim, bastante fria, o Eduardo Leite está colhendo frutos de um governo, né? Que pode ter sido, no meu entendimento, falho em alguns pontos, mas num contexto, se tu colocar como um todo, ele não é um governo desprezível, né? Tanto que está aí o retorno. E a nível de parlamento, é lógico que os candidatos a deputado, estadual e federal, vão correr atrás dos seus votos, né? E aí tem aquela coisa que o Guilherme falou, dos feudos eleitorais, né? Ah, tem aquela minha região, tem aquela minha região, ou vai ser que nem o candidato Copa do Mundo, aparece de quatro em quatro anos, né? Aquela coisa assim. Então, o pessoal está correndo atrás, mas o que me entristece muito, assim, que a gente vê aí nas redes, é a falta de conteúdo, de programa, entende? Principalmente dos candidatos a deputado, né? Eu vou trabalhar pela Serra, eu vou trabalhar pelo Planalto. Cara, vamos lá, né? A função dele é fazer a lei? Pois é, vamos pontuar, né? A função dele é fazer a lei? Quer dizer, fica muito genérico. Mas, a grosso modo, eu vejo esse início dessa campanha, sim. Torço para que não se radicalize, né? Que é o momento também de mostrar o espírito republicano, né? Todos, todos, né? E não entrar num processo de agressão, de ódio, como o Guilherme falou. E do respeito, acima de tudo, né? E principalmente as instituições. Perfeitamente. Porque nossas instituições democráticas, principalmente, nossa democracia é novinha. Novinha. Ela está aí na adolescência, sabe? A gente tem que cuidar dela com muito carinho, porque é ela que determina os nossos direitos. E também os nossos deveres, né? Muito bem pontuado, professor Leonardo. Felipe Pavão, muito boa noite. Boa noite. Boa noite, colega de bancada. Professor Bock, João Gleberman, prazer em conhecê-lo. Nosso amigo Zilli. Amigo da Conecta, minha casa aqui. Muito obrigado pelo convite e um prazer estar aqui. Vamos por partes. Vamos, como sempre, eu tento ser bem sucinto. Eu acho que é um ponto muito importante, tocado pelo João Guilherme e dos deputados. Se o plano dele, que é a função primordial de um vereador, deputado, estadual, federal, é fazer as leis. Se ele está dentro do que você entende que atende a demanda que você enxerga como o que você espera, se é liberal, conservador, se é progressista, tudo bem. Aí tu tem que saber isso que ele está lá fazer leis, certo? Poxa, mas se ele está ajudando a tua cidade, é esse que eu acho que você tem que escolher. Dentro da tua visão também legal da legislativa. E isso é muito importante, porque eu gostei da Copa do Mundo, de 4 em 4 anos. É importante, nós estamos atendendo isso. Estamos com boas referências na região. Isso é muito importante. Para o Senado temos bons nomes, eu acho que é bom. Para governador, eu ouvi o debate da Rádio Gaúcha, eu percebi que temos bons, temos candidatos preparados, alguns ali se destacando mais que os outros, em termos de não estar entrando uma aventura, sabe? Está preparado para aquilo. Cabe agora nós, assim como o governo federal, que é o que acho que é o principal, que é do presidente, não se discutir, como falou aqui o professor Bloch, eu não estou escolhendo um gerro ou uma nora, eu não estou escolhendo um cunhado, é o presidente. O presidente não faz nada, como falou o Guilherme, João Guilherme, perfeitamente, se não tiver coesão, o nosso presidente atual, a média da votação das MP é acima de 90% histórico, o nosso presidente é abaixo de 40%. Ou seja, em nenhum momento os deputados apoiaram. Não vou entrar no mérito. Mas, se não houver coesão, não há um governo para ninguém. Ô Felipe, desculpa, não vou, tu usou a palavra quase coerção, né? Não, não é coerção. Mas em nenhum momento eu vou usar isso, não sou liviano. Mas vamos lá, o Estado de São Paulo hoje trouxe a notícia de que 75% do chamado orçamento secreto, que foi a forma como o Executivo utilizou para cooptar o Parlamento, foi liberado nos últimos 15 dias agora. Então, eu vou, assim, com tudo respeito, Léo, com tudo respeito. Então, por que os deputados não aprovaram, por exemplo, o fim do valor para fazer online as carteiras dos estudantes? Por que não aprovaram o 13º da Bolsa Família? É interessante, né? E não é, desculpe, não é isso. Isso foi lá dois anos atrás. Então, infelizmente, há coisas que eu não vou entrar no mérito, que nós temos que olhar em quem nós votamos para deputado. Entra no fato, nós temos que saber que não. Eu sei que eu votei nos últimos, todas as eleições. Mas 70% da população não lembra quem votou para deputado. Não lembro. Então, isso é um fato muito importante. Ah, mas aí, deu dinheiro, é político. Não, mas para. O cara botou lá para não pagar a carteira de estudante. Botou lá para o 13º da Bolsa Família. Quem é contra isso? Não votaram. Deixaram caducar. E tantas outras, Felipe. E tantas outras. Mas estou falando de duas bem chamativas. E para presidente, eu vou fazer, eu vou falar o que eu faço. Eu pego e baixo o plano do governo. Obviamente, não de todo. Eu pego dos três, quatro primeiros ali para dar uma olhada. E, pela polarização, o que nós temos que decidir, que direita e esquerda, eu não acredito nisso, para mim, um quer encher o Estado, que acha que o Estado tem que tomar frente. O outro acha que tem que ter menos Estado. Esse é um ponto. E eu vou dizer, nós temos uma oportunidade, como população, que nós tivemos uma pandemia. Observem como cada país trabalhou. E nós temos aqui na América do Sul, exemplo. Tem país que fala, fica em casa. E tem país que o presidente falava, eu quero que vocês vão trabalhar. Aí nós vamos falar sobre Estado, democracia e direito. Nós nunca fomos tão maduros nisso, apesar de ser novo, que tem pessoa hoje que não pode, que está solta pela segunda instância, que nunca foram. Se aprovou a lei, se cumpre a lei. E isso é Estado, democracia e direito. Se eu concordo ou não concordo, é outro ponto. O cara cometeu o crime, mas tu foi julgado em outra... Oi, presidente. Foi julgado em outra... Não era para ser em Curitiba, para ser em Brasília ou São Paulo. E está solto. Porque o crime é o mesmo. Mas como não foi julgado conforme a lei, está fora. E isso é Estado, democracia e direito. Não estou dizendo que concordam ou não concordam. Eu acho que cada um sabe o que é o certo e errado. Então, acho que nós temos que tomar cuidado disso. Discutir o que é importante. Olhar o plano de governo. Eu brinco com meus amigos, que se dizem de esquerda, que são irmãos meus. Nós queremos para o mesmo caminho, nós queremos para o mesmo lugar, mas para o caminho diferente. Ponto. Então, assim, com respeito, com passimônia, né? Mas hoje, nós temos o poder de observar qual foi o resultado. Então, vamos dar um exemplo aqui de coisas que nós olhamos. O controle do teto de gastos, que foi jogado no lixo depois, tá? Mas esse controle lá atrás, deu resultado agora. Ou seja, o governo não é uma lei que eu vou fazer uma lei bonita, vai, ajuda agora. Não resolve o problema. Eu brinco, né? Que quando o nosso melhor presidente foi o Itamar, porque não queria se reeleger. Ele fez o plano real, que é um plano que era difícil, e que ia gerar um problema econômico dois, três anos depois. que foi em 96, 97, que parou de sucurar dinheiro, teve muito desemprego, vai, vai, vai. Mas olha o que virou real. Então, assim, ações de longo prazo é o que nós temos que pensar, olhar no planejamento. O que vai ficar lá para o futuro? É se a gente achar que alguém vai achar uma solução mágica, que o fulano é o beltrano, que é aquela minoria barulhenta, eu brinco, dos dois lados. Que é o cara que enche o nosso saco na rede social. O cara que só incomoda. Que só pode, na maioria dos dois lados, só põe fake news. Só põe uma interpretação de uma informação. Não é? Esse não é esse. O povo, os 85% é o povo que quer, de fato, tem que olhar, tem que prestar atenção. Tá, onde é que eu vou afetar a longo prazo, na minha vida, na minha carreira, no meu desenvolvimento? Educação, saúde e segurança. Cara, isso aí nós temos que urgentemente botar o Estado e ajudar o Estado a resolver. Muito bem, senhores, um primeiro bloco, um tanto quanto completo com essa opinião. E eu mando um abraço para a dona Carmen Corso, o Atila Kogan, o Cristiano Valduga Dalpai, a Renata Farina, a Elaine Casanova, o Leonardo Restelli, a Eunice Pavan, que também está nos acompanhando, a Ingrid Júnior Costa, a Sandra Mazeto e o seu Darlick Golembieschi, que está conosco. No próximo bloco, uma esposa ou oito esposas? De quantas você dá conta? Fiquem conosco, a gente volta em três minutos. Entrega própria em toda a região, com garantia de ritmo para a sua obra. Qualidade, simplicidade e bom atendimento é no Espanhol Materiais de Construção. Dinox Corrimãos Excelência em corrimãos, sacadas e mezaninos de aço inoxidável e vidro. Fabricação e montagem com alto padrão de qualidade em todos os produtos. Atendemos todo o Rio Grande do Sul. Nossa linha de produtos é personalizada para cada cliente. Acesse dinoxcorrimãos.com.br Vestibular Ux Campus de Nova Prata. Prova online todas as segundas e quintas. Acesse ux.br e inscreva-se. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. Pneus Delinte é tranquilidade em rodar, pois a qualidade traz toda a segurança que você precisa. Delinte Protege tem como benefícios 6 meses ou 10 mil quilômetros de garantia para cortes, furos e bolhas. Pneus Delinte Protege, você encontra na Tana Roda Pneus em Nova Prata, o autocentro mais completo da região. Há mais de 10 anos atuando em Nova Prata, a Clínica ProStar conta com atendimento completo e humanizado. Atuamos nas áreas de metabolismo, doenças da tireoide, diabetes, hipertensão e obesidade. Para nós, duas coisas vêm em primeiro lugar. O respeito ao paciente e aos métodos científicos. Clínica ProStar. Rua Conego Pérez, 698, no centro de Nova Prata. A Ori Planta carrega valores de raiz. De quem planta e sempre praticou bem ao próximo, por nosso cliente. E assim continuamos nossa caminhada. Com base em quem sempre nos deu exemplo. Ori Planta, cultivando valores para servir. Apartamentos de excelência e que você já conhece, tem a marca Arcie Construtora. Apresentamos nosso novo empreendimento. Residencial Amabile Maria. No bairro Sagrada Família, com localização privilegiada. Sua família terá uma nova e incrível experiência. Com apartamentos projetados conforme o lar que sempre imaginou. Excelência nos diferenciais. Com a confiança de sempre. Conheça um novo. Residencial Amabile Maria. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Muito bem, segundo bloco, ao vivo com você na Conecta Mais TV com 4 anos, a plena atividade. Patrocínio especial dessa noite é por Arcie Construtora e Incorporadora, Dinox Corrimãos, Oro e Planta, Unimed, Vale das Antas, Certo e Contabilidade e Espanhol Materiais de Construção. Saindo da política, para dar uma arrefecida na situação, nós vamos falar sobre poligamia ou monogamia, enfim, esse eterno dualismo existente nas relações. E um modelo casado com oito mulheres tem o muro da sua mansão pichada e viraliza na internet. Arthur, o urso, o homem aí casado com oito modelos que levam uma vida nas redes sociais um tanto quanto badalada. E dizem aí, já que hoje a gente está numa bancada exclusivamente masculina, né? Na quarta-feira as mulheres vêm aqui e debatem os seus assuntos. Hoje a gente também pode falar, né? Afinal, não nos foi vedada a palavra. Agora, ser casado com uma mulher já demanda muita compreensão, cumplicidade, respeito, obediência, confiança. E como é que a gente reage a essa situação aí do Arthur, que tem oito patroas na casa para dar conta, né? Um fenômeno da modernidade e um fato fake para todo mundo aí popularizar. Eu fiz uma conta rápida sobre o caso do Arthur. Se ele tem oito mulheres em casa, nós vamos colocar aí que o ciclo de fertilidade da mulher é a cada 30 dias que vai acontecer. Então, obviamente, no mínimo, duas mulheres por semana vão estar em TPM. Ou seja, a casa deve ser um tanto quanto complicada nesse sentido. O que você acha disso, Leonardo Bock? Eu acho que ele tem uma dificuldade imensa, muito maior. Política é barbada. Não, o que é isso? Você negociar com o falecido Bin Laden era mais fácil. É mais fácil um consenso no parlamento do que numa casa com oito esposas. Exato. Eu acho o seguinte, eu acho que isso é uma jogada desse cara. Ele é um influencer, né? Sim. Um desses. E, de repente, ele está fazendo esse movimento todo em função de ir para a TV, de ir para... Mas, enfim, se ele tem oito mulheres, legalmente ele não pode ter, ele é casado com uma só. Os problemas dele devem ser muito grandes. E como eu sou um cara que não tem o machismo dentro de mim, eu também acho que uma mulher que fosse casada com oito homens, fosse o contrário. Também ia ser uma dificuldade, apesar do ciclo aí não existir. É, porque isso faz parte da natureza, enfim. Mas, acho que também seria bem complicado, uma mulher com oito homens, ou vice-versa. Mas, o que chama atenção é a questão da poligamia, propriamente dita, né? Ou seja... O livre é amor. É, o livre é amor. A gente conhece isso em outros momentos, né? Nos anos 60, 70, enfim, né? Que aconteciam. Mas hoje, assim, por isso que eu acho que é uma jogada desse camarada, entende? Para ele pegar aí um pouco de audiência. Concordo com o professor. Se ele vai ter dificuldade ou não, talvez a gente podia fazer uma enquete com os sheiks, que tem um harem, né? Ou coisa assim, que ficava também mais fácil. Estudar cases, né? Estudar cases de sucesso na poligamia. E que pese que lá eles, né? Basta ver a notícia desses dias aí, acho que foi na Arábia, né? A mulher usou o Twitter e vai para a cadeia, né? Então, quer dizer... Mas eu acho que essa questão... Acho que não. A questão da poligamia, da monogamia, ela tem um processo histórico, né? Isso também tem. A gente sabe que a minha área, enfim, nas comunidades primitivas, né? A mulher sempre teve um valor muito maior que o homem, né? E a poligamia era fato natural, né? Tanto que lá nessas comunidades, na maioria das comunidades, como os casamentos eram poligâmicos, a gente tinha um matriarcado. As pessoas eram aparentadas entre si pela mãe, né? Depois, quando, enfim, no processo histórico surgiu o estado, a propriedade, etc., houve exigência do homem ter o legado, a herança, né? E aí ele passou a exigir a virgindade antes do casamento, a fidelidade após, e aí entra a família matriarcal. Vocês do direito aí devem estudar isso também, né? Atualmente, a poligamia, não no caso do camarada ali, mas quem a pratica corre riscos, né? Seja homem ou seja mulher, né? Riscos principalmente emocionais, né? Por isso que eu acho que assim, apesar de ser muito engraçado, né? A situação é muito cômica. Imagina com oito ter uma DR com uma por dia, tu já tem toda a imaginação. Já tem agenda feita. Já tem agenda feita. Tu tem agenda feita, né? De domingo a domingo. Já contratou Zoom. Mas tem aquela história de casamento sem emoção, né? Não. É. É hardcore. É hardcore. Eu acho que é por aí. Felipe Pavan, como é que tu enxerga essa situação? Já te imaginou numa situação assim? Mas nem querendo. Temos uma só. Acho que eu tenho que agradecer quem falou que era uma só. Foi muito bem. É uma questão de amar jogar de marketing, sem dúvida. Arrecadar seguidores, likes, curtidas. Monetizar as contidas. É válido, né? É algo moderno. Mas eu acho que é legal aqui do debate que a gente pode usar outras viéses, né? A questão de pichar o muro lá. É, isso é interessante. Isso aí é uma coisa que eu venho falando há muito tempo, né? Porque eu sou, eu sou, eu me considero um liberal. Mas eu falo muito com os liberais sobre que o Brasil é um país conservador. Em boa parte dele. Careta, né? É, careta. Então assim, não vamos entrar aqui no debate se acerta, errado, não é essa questão. É o que nós somos. Então, é chocante. Pra mim é mais chocante ver alguém pichar o muro porque é de 8 mulheres. Porque na prática, na família, como falava o Almir no pretinho básico, né? A família tradicional é pai, mãe, filho e amante. Então, assim, é o Almir, né? O Almir, né? A família tradicional, pai, mãe, filho e amante. Então, ter amante, ninguém finge que não acontece. Mas ter 8 mulheres ou 8 homens, aí, então, é uma coisa na sociedade, é a hipocrisia existente. Isso aí é nosso, né? Mas eu acho que ele acaba levando sempre pro lado cômico, né? A dinâmica da casa ia ser um barato. Eu acho que isso aí era de apoiar... O reality show. E botar no reality show. Aí, cara, acho que ia bombar mais que o BBB. Eu queria ver ele confinado por 90 dias com as 8 esposas. Com todas as câmeras em tempo real pra ver como é que ia ser. Eu não sei o que ele te fez. Ele se sabe. Mas tu não gosta dele. Não, eu fico imaginando, né? E o contrário também, se fosse a menina, eu fico também, mas tu tá louco. Eu fico imaginando, né? Toda essa promoção e tal, poderia dar um upgrade a mais, né? Sim, sim. Ficam procurando reality shows. Olha aí, uma boa opção. Quero ver os vídeos ficar 90 dias, né? Mas eu falo, acho que o que me... Da notícia que me choca ainda é a pichação na questão da... A intolerância. Eu sou intolerante, então vou quebrar uma lei, que é pichar a casa do terceiro, né? Pra mostrar que eu sou intolerante, então... E com o xingamento quase medieval, né? Família do demônio. Saiam daqui. É verdade. Boa, bom, bom termo também. Aí tu percebe toda aquela origem. Bota as bruxas na fogueira, lá. Segue, segue o baile. João Guilherme Mazeto, difícil a tarefa do Arthur? Olha só, na mesma linha dos meus colegas aí, acho que foi uma questão de marketing dele aí. Essa... Ele, a gente, nas leituras aí, percebe que ele tem a grande parte financeira aí dele é com a venda de conteúdo adulto, né? Ele é influencer e ele vende conteúdo adulto, né? Não only fans. Então, acho que foi uma jogada aí pra captar mais clientes. Mais clientes. Até a gente leu aí que a média mensal de arrecadação dele na venda de conteúdo adulto é em torno de 350 mil reais por mês. Então, com uma propaganda dessas em toda a mídia nacional, acho que ele vai ter uma arrecadação muito maior. Então, acho que aí tem questão financeira envolvendo aí. Mas também nós temos que destacar essa questão do Brasil ainda, essa questão conservadora que nós temos no país. Porque, se nós formos olhar ainda o nosso código penal, prevê crime. Crime, claro. Bigamia, bigamia. Bigamia é crime. Então, lá no artigo 235 do código penal, nós temos a bigamia como um dos crimes contra a família. Mas, a gente percebe aí que a evolução da sociedade está permitindo o poliamor, como se diz. Juridicamente, ele terá um problema se ele fosse separado as oito mulheres, né? A questão do patrimônio. Legalmente, ele é casado com uma só, porque não poderia casar com as demais. Não pode ter união estável com nenhuma das outras, porque a lei não permite. E a questão patrimonial, como fica no caso de uma separação. É, eu quero ver dividir esses 350 barão em nove. E toda essa mansão aí, a mansão do amor aí, do amor que ele fez aí. Love mesmo. Como é que vai resolver essa questão? Então, nós temos um grande problema jurídico, envolvendo uma eventual separação aí. Porque conviver com oito mulheres ao mesmo tempo também não é uma situação muito fácil de administrar, né? Então, além disso, ele deve ser um bom administrador de lar, né? Porque a questão é bem complexa. Uma hora vai dar problema. Até uma coisa interessante que aqui, ninguém, nenhum de nós falou sobre a questão sexual, né? E a intolerância é sobre isso. Sim. Ainda é sobre o tabu, né? Ninguém falou aí, ele fala do conteúdo adulto, é verdade? É o Unifans, que aí tu paga pra ver, né? Isso aí. Então, assim, claramente, é uma jogada dele, bem feita. Mas nós não falamos, porque acho que talvez estejamos em outro estágio, né? Mas a intolerância vem ainda daquela premissa lá, ainda da... Da inquisição? É, muito antiga. Mas interessante, interessante essa observação. No próximo bloco, a sanidade mental e as redes sociais. Será que o uso e o abuso do Instagram, do Facebook e de outras ferramentas de divulgação podem causar, ó, problema na cuca? Três minutos e a gente tá de volta. A ORI Planta carrega valores de raiz. De quem planta e sempre praticou o bem ao próximo, por nosso cliente. E assim, continuamos nossa caminhada. Com base em quem sempre nos deu exemplo. ORI Planta. Cultivando valores para servir. Há mais de 10 anos atuando em Nova Prata, a Clínica ProStar conta com atendimento completo e humanizado. Atuamos nas áreas de metabolismo, doenças da tireoide, diabetes, hipertensão e obesidade. Para nós, duas coisas vêm em primeiro lugar. O respeito ao paciente e aos métodos científicos. Clínica ProStar. Rua Conego Pérez, 698, no centro de Nova Prata. Apartamentos de excelência e que você já conhece, tem a marca Arcie Construtora. Apresentamos nosso novo empreendimento. Residencial Amabile Maria. No bairro Sagrada Família, com localização privilegiada. Sua família terá uma nova e incrível experiência. Com apartamentos projetados conforme o lar que sempre imaginou. Excelência nos diferenciais. Com a confiança de sempre. Conheça um novo. Residencial Amabile Maria. Mais uma novidade para os clientes da Adionet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione Adionet e entre com seus dados de acesso. Os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Dinox Corrimãos. Excelência em corrimãos, sacadas e mezaninos de aço inoxidável e vidro. Fabricação e montagem com alto padrão de qualidade em todos os produtos. Atendemos todo o Rio Grande do Sul. Nossa linha de produtos é personalizada para cada cliente. Acesse dinoxcorrimãos.com.br Espanhol Materiais de Construção. Depósito com o estoque necessário para atender a produtividade de sua construção. Entrega própria em toda a região com garantia de ritmo para sua obra. Qualidade, simplicidade e bom atendimento é no Espanhol Materiais de Construção. Vestibular Ux Campus de Nova Prata. Prova online todas as segundas e quintas. Acesse ux.br e inscreva-se. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos. Oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano. A Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. Pneus Delinte é tranquilidade em rodar, pois a qualidade traz toda a segurança que você precisa. Delinte Protege tem como benefícios 6 meses ou 10 mil quilômetros de garantia para cortes, furos e bolhas. Pneus Delinte Protege você encontra na Tana Roda Pneus em Nova Prata. O autocentro mais completo da região. Muito bem, muito bem, muito bem. Retornando para você, eu quero mandar um abraço especial para quem nos acompanha. Cecília Sorgato, a Dona Tere Cúnico, a minha mãe Maria Dolores Ili. Comentamos sobre ela no intervalo, né, professor Bock? O Cassiano Pavão, o Leonardo Restelli, também a Mayara de Vargas e também o Fabiano Rodrigues de Oliveira, que hoje está aqui na Técnica e a Duda, nossa produtora. E o terceiro e último tema dessa noite é sobre sanidade mental e redes sociais. Tom Holland, o ator que fez a última versão aí do Homem-Aranha, anunciou nessa semana que vai se afastar das redes sociais para cuidar da saúde. Holland disse que o Instagram cria uma espiral opressora na vida das pessoas e a gente vai acompanhando. Ele não é o primeiro famoso a se afastar dessa situação das redes sociais porque ele diz que acaba criando processos aí que interferem no bem-estar e no desenvolvimento da vida. Felipe Pavão, a rede social pode causar problemas psicológicos, psiquiátricos, neurológicos, entre outras coisas. Mas será que no futuro nós vamos ter um aviso, o Ministério da Saúde adverte, usar o Instagram por mais de uma hora causa defeitos de cognição cerebral? Mas sem dúvida, sem dúvida alguma. O processo, em primeiro lugar, não é ruim a tecnologia, não é ruim a modernidade, não são ruins as redes sociais. Mas o que muda é como são usadas, né? Então, vamos então fazer aqui um raio-x das redes sociais. Instagram, foto, todo mundo feliz. Foto feliz. E comércio. Exatamente. Ótimo. Facebook, depressão política e... Corrente de oração. E corrente de oração. E o Twitter é o palanque do ódio, né? É o palanque do ódio. Todo mundo briga no Twitter. Se tu falar que matou uma barata, tu tá morto. Né? Se tu falar que matou uma barata, vamos dizer que tu é um líder religioso. Então, não tem nada certo. Então, é um fascista das baratas. É um fascista das baratas. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Que a rede social tem um lado bom. Eu uso a rede social, muito pouco, porque não tenho tempo. Mas o Facebook, pra mim, é maravilhoso. Pra lembrar os aniversários. Como eu tive alguns lugares que eu morei, então tem amigos de longe. Então, eu mantenho contato. Pra mim, é um sistema de comunicação. Mas, enquanto olha as postagens, infelizmente, não é o que a gente enxerga. Não consegue enxergar, né? A questão é o seguinte, hoje o hábito tem que tomar um cuidado com a palavra vício. Então, eu tava até comentando aqui uma ação, como é que funciona o corpo humano. A dopamina te dá a vontade, o incentivo pra realizar. Tu realiza e aí gera a serotonina, que é quando tu tem as curtidas, quando tu tem os comentários, tudo. Poxa vida, nós não estamos aqui. Então, assim, onde tá o ponto-chave do Tim Holland, o que vai entrar? Eu chegar aqui, nós conversamos antes, conversando nos intervalos. Cara, bacana pra caramba, ninguém pegou o celular. Por quê? A gente tá compartilhando, então, a gente tá compartilhando o momento juntos. Quando esse momento junto é pra gerar uma foto, você perdeu o objetivo. Minha esposa mandou uma frase pra mim, a semana, eu vou colar aqui. Vou pegar o celular pra colar, porque é onde tá a informação hoje, não manda no caderno. E ele fica fácil, fica na mão. O sinal mais convincente de que alguém está realmente vivendo uma vida feliz, é a falta de vontade de demonstrar isso aos outros. O tempo todo. Uma vida feliz não deve buscar a validação de opiniões internas. Quando ele disse que a rede social, e eu acabei lendo outros reportagens sobre isso, lá de fora também, ele se abate muito com críticas. Eu adoro, eu gosto de falar do futebol como administração de pessoas, o futebol, a administração de empresas, porque o futebol dá o resultado muito rápido, né? Porque eu tenho um jogo, toda semana tem um jogo, então tu vê que as ações, elas dão resultado. E eu me lembro um comentário do Klopp, né? Que ele falou que o Coutinho, que sempre jogou bem com ele, o Coutinho é um cara, que se tu chama a atenção dele, ele cai. Ele cai. Ele é o cara que tem que abraçar. Tem outros, não, aí tem o Mourinho, quando ele estava no porto, aquele porto que acabou sendo campeão da Europa, campeão do mundo. Não vou lembrar o jogador, tá? Mas o jogador, era um jogador mais velho, um dos melhores jogadores, é o líder da equipe, ele incomodava o cara dia e noite. Porque o cara dava resultado. Cada vez mais incomodava, mais os caras jogavam. Até que um dia o cara chegou para ele, mas por que tu me incomoda, cara? Cada vez que te incomoda, jogava mais. Então assim, e isso vale para a rede social. Então assim, como nós não sabemos como cada um reage, eu peço que todo mundo tome cuidado, né? Quem tem filho, né? Estava conversando, meu filho mais velho, tem 13 anos, ele ganhou o celular no Natal do ano passado. Entendeu? O eletrônico já tinha, mas não tem. Inclusive, só tem uma rede social e quem nem usa. Por quê? Porque tem que saber, tem que estar preparado. Vou lembrar um comentário, que isso eu acho que entra no assunto, que está no Tim Holland, da rede social, que o Fabrício Capinejá falou numa palestra lá em Panambique, eu adorei, adorei. Que eu, a gente é antigão, né? Ah, bullying, bullying nada. Não, não. A diferença do bullying do nosso tempo, é que a gente saia do colégio e acabava o bullying. Sim. Hoje, tu sai do colégio e o bullying continua na rede social. Então, assim, tem questões que mudaram a percepção dos mesmos assuntos. Em vez de ficar brigando, né? Que a gente entenda e corrija dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa, né? E essa semana eu vi uma entrevista de uma psicóloga, uma psiquiatra, que aparece até no documentário da Daniela Pérez, da HBO, que vale a pena ver. Ela fala que hoje, eu achei maravilhoso o que ela falou, hoje nós vivemos a época das trevas da modernidade. Sim. E aí eu lembrei que alguém falou uma frase, eu não vou lembrar, não vou poder acreditar, que hoje a rede social, o tal do cancelamento, é a fogueira dos tempos atuais. Se eu falar alguma coisa que eu discordo, hoje nós vamos ver nas eleições isso. Se eu falar algo que eu discordo, eu vou ser cancelado. Então, vamos usar, então, rede social. Se eu chegar e escrever, eu não confio na União Eletrônica, eu vou se chamar de bolsonarista, fascista, que não confia no TSA, mas eu não confio na União Eletrônica, não por causa de A, B ou C. Pô, se o FBI foi invadido, se a CIA foi invadida, poxa vida, não vai ser... Se o painel eletrônico dos deputados foi invadido uns anos atrás, uns 20 anos atrás, que descobriram que a votação mudava com os votos, em Brasília, eu tenho o direito de fazer isso. Mas se eu falar isso hoje, numa rede social, eu serei cancelado, ou não, e serei taxado e cancelado. Então, isso é muito preocupante. Quando ele acabou de falar que a democracia está madura, tudo, aí a rede social, uma meia dúzia, barulheta, mostra o contrário. E o Tim Holland, aliás, adora esse ator, eu acho que é o melhor, o Homem-Aranha. Melhor, o Homem-Aranha. Ele é um barato, ele consegue ser o... O amigo da vizinhança. É, o amigo da vizinhança. É, cara, é, tu se identifica, né? E eu fico triste, porque imagino que sofre, né, cara? É um guri, né? Sim. É um guri ainda, né? E aí, com toda a pressão. Então, que fica o recado, que a gente usa a rede social como ciclo da amizade, e não como apoio e suporte para a nossa vida. João Guilherme Mazeto, para as nossas considerações nesse último bloco, será que a rede social é o cigarro do século XXI? Pode ser considerada. Infelizmente, fugiu do objetivo primordial das redes sociais, que era o encontro de pessoas, a conversa com os amigos, a troca de informações. E passou, como muito bem falado pelo Felipe, é a questão da... de cada rede social ter uma característica própria, né? Então, o Instagram, a vida feliz, acaba ocasionando naquelas pessoas um pouco mais sensíveis na saúde mental, que a saúde mental é muito importante. E é um tema que tem que ser abordado com muita frequência. Em toda a política pública de saúde, nós temos que pensar na saúde mental como algo muito importante, porque nós temos que trabalhar a saúde das pessoas e a saúde mental entra no aspecto das redes sociais. Uma pessoa publicamente exposta como o Tim Holland aí, mostra que as críticas a ele acabaram fazendo com que ele tivesse que se afastar para não ter problemas mais sérios ou mais graves de saúde mental. E isso acaba nas pessoas, na população em geral também, é um problema muito sério. Até já tem estudos aí de universidades da Inglaterra tratando sobre os problemas específicos causados pelas redes sociais. A ansiedade, a falta de conversa, de diálogo entre as pessoas e até mesmo em casos mais graves o suicídio que acaba levando as pessoas a tirar a própria vida por causa dessa questão dos problemas de saúde, a depressão, os transtornos mentais que acabam sendo ocasionados por esse desejo e essa compulsão de ter uma vida perfeita. Então, as redes sociais como ferramentas de aproximação das pessoas são interessantíssimas. Mas o uso desenfreado e o vício em participar das redes sociais e mostrar uma vida quase que perfeita acaba ocasionando esses problemas que nós estamos acompanhando diariamente e tivemos até na região casos de adolescentes que se suicidaram por motivos de exposição das redes. Então, tem que se pensar sempre na questão da saúde mental e do uso moderado das redes. Importante destacou a questão de utilizar as redes para a política. Ela é importante sim, mas não para disseminar o ódio, a briga, a violência entre as pessoas, mas sim para demonstrar as boas políticas, o que se pode fazer de melhor pelo Brasil. As redes sociais se demonstraram nas últimas eleições, nos últimos dois pleitos, tanto de 2018 como de 2020 a nível municipal, como ferramentas a de 2020 principalmente porque nós vivíamos um momento pandêmico onde a aproximação das pessoas era um pouco mais difícil. Então, ela se mostrou como uma ferramenta facilitadora, mas também temos que ter a questão do uso moderado para não acabarmos problematizando uma questão tão importante. As crianças e os jovens principalmente que fazem esse uso exacerbado, os pais também têm que ter um pouquinho de controle ou observar mais para que não se acabe gerando problemas futuros e nós sabemos que a geração à frente da nossa já vem preparada, já vem uma geração da era digital, totalmente digital. As crianças com dois, três anos mexem melhor no celular do que nós. Então, nós temos que perceber que a tecnologia, a rede social, ela contribui para o desenvolvimento também, mas tem que ter dois pesos e duas medidas para ter uma questão bem equilibrada nesse quesito. Posso? Os dados mostram durante a pandemia aumentou 25% o número de depressão e está direto e muito ligado ao uso dos eletrônicos devido à pandemia. Certo. E aí eu quero dizer uma coisa que eu comentamos aqui antes de começar que tem aquela foda da... Vou voltar em 2019 no Festival Folklore tem um depoimento do Cheri que é maravilhoso, aprendi expressar o que ele falava que ele falou que o legal de um espetáculo qualquer que seja show, teatro, cinema é que tu contagia se contagia com alegria lateral. Eu que tenho filho eu brinco adoro ver filme infantil porque eu rio das crianças porque eles riem de coisas que nós não rimos mais. Então o ambiente é importante. Aí como eu comentei lá no início antes de começar o programa aquela foto de todo mundo com o celular aqui e a velhinha olhando o show. A pessoa está perdendo aquele momento de ver o seu artista e sentir a música arrepiar com a música. Me arrepia agora. De pensar de estar naquele momento pra quê? Pra registrar pra dizer pros outros que tu tá feliz. Mas pô, tu não tá nem vendo o show. Tem algo mais patético que cinco pessoas na mesa de um bar cada uma com o celular e ninguém conversando? Era isso que eu ia te dizer. É isso aí. Muita patetícia. E aí eu vou te falar quais são as soluções. Acho que esse é um ponto também. Desculpa, professor. Imagina. Sabe como é que é um show de comédia que teve agora o cancelamento da Ulisses por uma piada de 2008? Ele foi demitido por uma piada de 2008 que alguém filmou e compartilhou. Sabe como é que é nos Estados Unidos o show de comédia? Eu não sabia. Teve agora. Lá a comédia é bem mais ácida que a nossa. É bem mais pesado. Chega lá, tu pega, tu recebe um saquinho e é travar teu celular e tu não pode mexer nele. E acabou a cidade. Quando sai, o cara vai e abre. Pra quê? Olha só o que o artista tem que fazer pra poder fazer uma piada, Tchê. Sim. Por quê? É o tal da social que tu tem 90% que nem nós. Olha, eu tenho uma boa ideia. Olha que boa ideia aqui na política. Olha que boa ideia. Não, se não é do meu, eu sou contra. E detalhe, e isso aí é um ou dois? É um ou dois, não são mil. Um ou dois. Essa questão de você filmar, daqui a pouco o piadista faz uma piada, aquele corte só é separado e aquilo viraliza e é uma coisa que não... Fora de contexto. Essa é uma queixa. Um comediante perdeu o emprego porque fez uma piada num show privado que o cara pagou pra entrar em 2008. E a questão, Mazeto, é como não gerar uma geração inteira, como não conceber uma geração inteira de ansiosos que acessam o Instagram e quem eles olham? Todo mundo é feliz, rico e bonito. Isso é uma coisa... E mesmo que tu não procure, quando você clica na lupinha, o mundo que tu vê na sua frente é a agregação da maravilha, é o ópio da modernidade. Todo mundo é rico, bonito e bem-sucedido e vive muito bem e é feliz e sorri. Então, isso me incomoda um tanto porque gera um frenesi, e aí aquela sucessão de cursos, fique rico com o Instagram, ganhe dinheiro a partir do seu celular. E aí você tem uma geração que tem que disputar colocações na vida real dentro de um sistema de competição que a gente tem concebido, você tem que levar o seu currículo, você tem que ser contratado, você tem que estudar para se agregar a um determinado cargo, uma determinada situação, ou seja, por mais moderno que seja, eu acho que você manter o sustento do dia a dia e levar uma vida dentro dos padrões que a gente tem como a normal e aceitável para a vida moderna, você constrói família, faz a sua residência, enfim, segue esse roteiro que já é pré-determinado, aí parece que a gente quebra esse paradigma e todo mundo agora pode andar de Bugatti e morar na Europa, ser sarado e ter uma vida muito feliz andando de arte no final de semana, que é mais ou menos isso que se enxerga. E aí a adolescência se vê imbuída de todo esse conteúdo e vai dizer eu também quero ter para mim, mas a gente tem que saber que... É só trabalhar na internet? É só trabalhar na internet. Esse degrau parece que ficou tudo fácil. Professor Leonardo Bock, o que que tu me diz dessa situação? Para a gente encerrar essa noite? eu acho que não é uma questão de idade, apesar de eu ser o mais experiente aqui, mas eu saí do mundo absolutamente analógico, completamente analógico e vim para o mundo digital. Por curiosidade, por características pessoais, sempre procurei... Está atualizado com relação a essas... Enfim, a qualquer modernidade, acho que faz parte da minha curiosidade. Eu penso assim, as redes sociais, a internet, os canais de... Enfim, estão aí. Nós temos que fazer duas perguntas. Como e por que que eu vou usar? É a mesma coisa que eu penso assim, uso consciente de algo. Lógico, todos nós temos certeza disso, que as pessoas que não têm um pouco de... um mínimo, melhor, de consciência do mundo real, elas vão ficar afetadas pelos meios e pelas redes. Isso é óbvio. Basta a gente ver a questão... E aqui entra aquela questão bem perigosa dos algoritmos, da inteligência artificial, que tem alguém usando e isso para ganhar dinheiro, para induzir uma pessoa a alguma coisa. Tem a questão dos robôs, dos boots. E são privados. Claro que são. Leva o interesse de uma pessoa, não é do governo A, governo B. Não é isso. Ele deve vender um produto para... É o Instagram, o Facebook, o Twitter. São privados. São privados. Uma pessoa está dizendo o que você vai enxergar. O próprio Google. O Google. O Google. Coloca lá na pesquisa. Então, o que eu acho que é interessante? Eu acho que é interessante a gente trabalhar com as redes educando para usar as redes. Isso que nós estamos falando aqui, questão dos boots, questão da inteligência artificial, etc. Nós vamos ter que falar isso na escola. Nós vamos ter que dar aula disso. Lá, chegar lá na quinta série, sexta, por aí, tem que explicar como é que funciona. Já deveria estar sendo explicado. Por quê? Porque as pessoas passam a ser afetadas por isso. Então, eu tenho comigo que nós vamos precisar ter na escola educação para esse tipo de situação. Eu vou sugerir, assim, algumas leituras para vocês, para quem nos assiste. Tem um livro muito interessante de um historiador, um pensador, ele é conservador, Neo Ferguson, escreveu Ocidente e Oriente, e ele escreveu um livro, ele é pesado, chamado A Praça e a Torre. Esse livro, ele trata das redes e da Constituição e da Constituição de Redes, desde da pré-história até o mundo atual. E, cientificamente, não é um livrinho qualquer, é científico. Como que as redes vão se formando? Então, ele mostrava como é, um exemplo lá, as redes de mercadores da Unice da Idade Moderna, comandados pela família Médici. Ele até pega o exemplo do Médici, no final da Idade Média, e faz uma espécie de colmeia com o nome de todos os que ele tinha relação. É muito interessante. E no mundo atual. Tanto que tem, que chega, a gente sabe que, se eu não me engano, hoje, no Facebook foi feito um estúdio, não tenho certeza do que eu estou falando, mas é por aí, que você, de um para 78, você descobre uma pessoa, né? Vocês não chegaram? Não, não. Por exemplo, eu quero descobrir quem é o Felipe. E, se eu não me engano, é isso. Em 78 pesquisas, eu chego no Felipe. Uma coisa assim. Mas, enfim, não me lembro os dados. Ah, isso é apavorante. É apavorante. Liga o telefone, compre o Nokia tijolão, tipo lá, casa de papel. Eu tenho a cidade, eu tenho a cidade, só eu não lembro dele, tá? Mas tem esses dados aí na internet. Enfim, eu vejo como e por que a gente está usando as redes sociais. Eu vou dar um exemplo meu, pessoal. No Facebook, eu tenho. Usei muito. Mas tem uns quatro anos que não uso mais. Primeiro, porque passou a ser chato. Eu sou um cara muito seletivo. Sabe? Passou a ser chato, passou a ser um troço assim, horrível. Instagram, eu tenho. Até publico uma foto, alguma coisa assim, às vezes. Tenho usado mais os stories ali, porque daí eu vejo quem interage comigo, aquela coisa toda. e o Twitter, eu já falei isso pessoalmente no nosso elevador lá, o Twitter, para mim, que sou um cara ávido por notícias, está maravilhoso, porque ele tem uma chaveta lá que ele faz, te deixa, ninguém pode seguir. Certo? Acabou. Acabou. e tu vai ter que ter o domínio de você não publicar nada e nem retweetar nada. E tu treinar o teu algoritmo. Ou seja, claro, ou seja, o que eu faço? Eu falei para o Tiago isso, né? Eu sigo alguns jornalistas, né? Sigo algumas agências de notícias sérias, né? Sigo, lógico, algumas pessoas bem informadas nas mais diversas áreas, por quê? Porque é uma forma de me informar, certo? Com fontes. Com fontes. Exato, não com fontes secundárias, entende? Com fontes. Não com replicantes. Exato. Tanto que eu vou dar um exemplo assim, nós brincamos hoje do destempero ali do presidente lá com o rapaz lá no... o Wilker Leão lá. Foi na hora do almoço, eu estava chegando em casa, eu vou dar uma olhada no Twitter, pá, fazia um minuto e meio que estava lá a notícia. Entendeu? Então, quer dizer, tem que saber usar. Tem que domar esse troço. Né? E saber usar. Agora, tu vai se expor ou não, é você que vai decidir. É que nem andar pelado na rua, entendeu? Mas tem um ponto, posso? Que tu é elevado, Sim. Tem um ponto que é o absurdo do contraponto do que foi feito as coisas, né? Que a liberdade total acessa tudo. Porque a rede social, a rede de internet, a rede de computadores, se falava, eu ainda acessei BBS, você nem sabe o que era isso, né? Eu hoje usei esse BBS. Então, assim, hoje a rede social, ela é um limitante das pessoas. Limitante. Porque o algoritmo, ele vai fazer... Ah, ele vai mexer com ele. Ele vai fazer que tu só veja o que tu quer. Claro. Então, eu tinha um hábito de ir para o cinema sem ver que filme está passando. Toda segunda-feira, quando eu estava em Porto Alegre, eu ia para o cinema. Quando eu filmo, eu vou ver. Eu vou ver o que está. Hoje, tu abre o teu Netflix, o teu HBO, o teu Prime, e vai mostrar só o que tu gosta. Exatamente. Ou seja, está limitando. Então, a boa notícia é que, como eu tenho uma família, eu olho que os outros vejo para ver como... Porque, assim... Você domina o negócio. Tu com esse assunto, assim, muito bom. Claro. Porque, além de tudo, se torna limitante. Ou seja, inverteu. A origem era para ampliar. Eu fiz o contrário. Mas o ideal era para ampliar e hoje, afunilou. Afunilou e virou um mecanismo... E quero dizer, um efeito colateral que eu já falei nessa mesa aqui. Tu falou uma coisa que eu adorei também. A questão de estar no teu nicho. Claro. Então, antigamente, eu sou... Vou dar exemplo. Eu sou fluminense. Então, eu não tenho ninguém do Fluminense e Nova Prata. Hoje, se eu quiser, eu só falo com ninguém do Fluminense na internet. Claro. Mas não. Eu vim para Nova Prata, eu tinha que falar com esse pessoal do Grêmio Inter e conviver da cultura gaúcha. Aliás, eu sou futebol gaúcho, né? Isso é... O que acontece? Eu fui obrigado a conviver com as pessoas, a viver, a bater papo com pessoas que não eram da onde eu fui criado porque não tem uma coisa em comum. Hoje, o cara gosta de uma coisa diferente, ele vai estar na internet e você vai ver aquilo. E tem um evento colateral que eu acho... Tu tava comendo a última vez, que é um efeito nas crianças. Claro. perceber que nossas crianças estão perdendo o sotaque? Que é uma... O sotaque é uma identificação cultural importantíssima. Entendeu? As crianças hoje, tu vai no colégio, eles falam que nem os caras do YouTube. Eles não falam que nem o pai, a mãe, o avô com aquele sotaque de onde é que seja, do Nordeste, do Sul, do Rio de Janeiro, esse intermediário que eu tenho. Ele fala igual o cara da internet, do YouTube. Então, e isso aí começa a afetar culturalmente o país. Eu só queria terminar a situação dos livros. Não, não, é que eu falei de dois e... E eu tenho uma pergunta pra ti, Felipe. Outro livro, que aí ele é mais a nível de... de análise das redes no plano político, é um livrinho fininho, mas muito bom, de um professor italiano chamado Giacomo de Emboli. Conheço. É muito bom. Ele escreveu Os Engenheiros do Caos, né? Eu já falei dele também. É, muito bom, que é onde que ele fez uma análise do movimento cinco estrelas de extrema direita na Itália e de como cinco estrelas utilizou as redes sociais pra chegar onde chegou, né? E também ele fala muito dos coletes amarelos na... Na França. Na França. E também a nível de vídeo o grande hacker tem que assistir que tá na Netflix, né? Que a gente tem uma noção. E tem uma outra série que tá escondidinha lá na Netflix chama The Family, A Família. Sim, maravilhoso. Maravilhoso. Excelente. Pra entender os Estados Unidos ali... Pra entender os Estados Unidos. É, perfeito, né? Sem julgamento. Sem julgamento. Sem julgamento. É o modo operante. Felipe, tu é fluminense, tu veio do Rio de Janeiro e tu só tá acostumado a debater futebol gaúcho. Qual a maior troceta do Grêmio ou do Inter? Ah, do Grêmio. Do Grêmio. Mas eu acho que é mesmo. É, perfeito, né?